Pessoal, eu fiquei de gravar aí o bolo, tá? Eu pus uma velhinha só de 4 em 5, porque meu marido tá fazendo 44 anos. Ai, pega um tadeira pra mim, não é, Trisa? Pega um tadeira pra mim, tá bom? 3, 3. Isso. Nossa, pegou mais bonito, sim. Ó, eu fiquei de cortar o bolo e mostrar aí, colocar um videozinho pra vocês verem como que ficou o bolo, tá? Lembrando que a Erin não come o bolo pra gente, só depois. Mas eu vou provar aí pra vocês. Vou fazer eu virar o bolo pra cá, tá? Esses dias o irmão falou pra mim que tinham comido o bolo. Gente, tá bom? Tá uma delícia. Um pedacinho pra cada um de vocês que me segue, que tem apoiado esse trabalho. Ó, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.